Bom, ainda em Rio Preto, vocês se lembram daquele caso que nós mostramos no começo da semana passada de uma mãe que foi buscar o filho em uma creche de Rio Preto e a criança estava ali com alguns hematomas? Pois bem, saiu o laudo do Instituto Médico Legal que comprovou uma lesão na criança. Vamos ver. O laudo do IML concluiu que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve. A lesão foi constatada na coxa da criança, local onde mostramos na semana passada em fotos tiradas pela mãe. O jornalismo do SBT Interior mostrou com exclusividade o caso. Revoltada, a mãe registrou um boletim de ocorrência. Ela conta que o filho, de apenas um ano de idade, há um mês estudava nesta escolinha municipal de Rio Preto. Um curto período de tempo em que ele mudou bastante o comportamento. Segundo a mãe, toda vez que ela deixava o filho na escola, ele chorava muito. Em casa, estava agitado e nervoso, até que as marcas pelo corpo do menino chamaram a atenção para uma possível agressão. Nós vimos roxos na perna, no joelho, no abdômen e nas costas. E um vermelhidão também nas pernas, no joelho, na coxa direita e na lateral da coxa direita. Um semelhante a uma varinha, sabe? Que ele tinha um arranhão, um vergão bem forte. Bom, mais uma vez nós procuramos a Secretaria de Educação, que reafirmou que o caso não ocorreu e que as unidades de educação infantil do município primam pela excelência no atendimento humanizado e pelo desenvolvimento do vínculo afetivo entre educadores e crianças. As profissionais da sala de aula onde a criança estudava estão há mais de 10 anos na escola e contaram com o apoio não só da Secretaria, como também de outros pais e mães de alunos que demonstraram confiança na unidade. Essa é a nota que foi enviada pela Prefeitura de Rio Preto em relação a esse caso que nós trouxemos em primeira mão para você.